Desde essa noite, grandemente o Senhor falou conosco aqui já, mediante abertura, de grande ensinamento, onde o Senhor nos ensinou que tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Então nós aprendemos que a nossa luta muitas vezes nós não vamos vencer só na oração, que nós possamos despertar, que nós possamos entender a viver uma vida de propósito com o Senhor, que a partir de hoje nós possamos nos despertar a buscar o Senhor em propósito, para que nós venhamos vencer. Que nós possamos nessa noite sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, entendendo que a nossa batalha vai ser vencida através do jejum da oração. Que o Senhor possa falar grandemente do nosso coração nessa noite, para que nós venhamos ter uma semana de propósito, uma vida de propósito no Senhor, que nós possamos sair fortalecidos aqui nessa noite, para que quando vier as adversidades, as lutas, que nós não venhamos nos abater. Amém, irmãos? Vamos orar o Senhor. O que nós venhamos buscar aqui nessa noite? Como nós entramos aqui nessa noite? Só o Senhor sabe. Mas vamos colocar o nosso coração na mão do Senhor? Vamos colocar as nossas ansiedades? Tantas vezes andamos tão ansiosos com tantas coisas, tantas preocupações, não sabemos nem se o amanhã vai chegar. Mas vamos descansar no Senhor nessa noite? Vamos nos alegrar nele? Que nós possamos ser sarados nessa noite? Deus venha nos curar nessa noite? Amado Deus, levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos com fé nessa noite. Vamos orar o Senhor. Deus, toque em nós nessa noite, Espírito Santo. Senhor, toque em nós nessa noite. A nossa oração, Pai, é de súplica, Senhor. Que possamos ser sarados, oh Pai. Feridas da alma. Feridas que tem nos impedido de romper, oh Pai. Senhor, venha nos curar, oh Pai. Venha, Senhor, trazer vida nova em nosso meio, oh Pai. Senhor, venha tocar, Deus. Deus, aonde não podemos tocar, oh Pai. Aonde não podemos alcançar. Que o Senhor possa alcançar nessa noite. Que o Senhor venha mudar situações nas nossas vidas. Pai, que o Senhor venha derramar a graça do Senhor sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, visita cada um dos nossos nessa noite, Senhor. Para o encontro daqueles que ainda não estão no Senhor. Salva o Senhor dos nossos. Alcança eles com as Tuas misericórdia. Senhor, nós apresentamos os dízimos e as ofertas. Abençoa grandemente a obra do Senhor. Pai, dê sabedoria, Senhor. A usarmos da melhor forma na casa do Senhor. Pai, nós apresentamos, oh Deus, o empregador da noite. Senhor do Senhor, no Deus fiel. Pai, fala conosco. Traga o Teu alimento, Senhor. No alto dos céus para nossas vidas. Que possamos sair daqui alimentados, oh Pai. Com a Tua santa palavra. Deus, que possamos sair daqui, Pai. Derramando e exalando, Senhor. O a Teu azeite, oh Pai. Senhor, troca os nossos azeites nessa noite. Nos dê uma nova função, Senhor. Derrama o Teu santo espírito na vida do Teu servo. Pai, para que seja derramado na igreja do Senhor. Deus, nos alcança com a Tua graça. Nos alcança com o Teu poder, oh Pai. Fala conosco, Senhor. Traga a resposta, Senhor. Aquele que veio buscar uma resposta nessa noite. Aquele que necessita de um milagre, Senhor. Que o Senhor veio operar grandes milagres, oh Pai. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor, Deus. Que nós venhamos sair daqui, Pai. Alegres no Senhor. Descansando no Senhor. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém, irmãos? Nós vamos ver o Senhor.